Olá pessoal, bom dia, bem-vindos ao 11º Fleer Achar, vocês estão abrindo o evento, olha que coisa boa. Eu sou o Léo Cunha, sou escritor, sou curador da área de literatura infantil, ou seja, eu que programei as atividades que vão acontecer para a meninada e agora nós vamos ter para começar o famoso sarau do Tamanduel, não sei se alguém já assistiu em outras edições, o Tamanduel é o Tamanduel Bandeira, o nosso mascote do Fleer Achar e eu vou chamar eles daqui um minutinho para entrar, a turma do grupo deu na telha para fazer com vocês o sarau do Tamanduel, mas antes eu quero fazer uma brincadeira poética com vocês, vocês gostam de poesia gente? Então, vamos fazer uma brincadeira poética com vocês que é o seguinte, eu vim lá de Belo Horizonte, vocês sabem onde é Belo Horizonte? Então, como vocês acham que eu vim de lá? Hein? De avião? Não, eu vim de trem, de trem, mas é um trem assim que tem quatro rodas e um volante, sabe? Ah, é o carro, eu vim de carro, mas eu falo que eu vim de trem, sabe por quê? Aqui em Minas tudo é trem, não é? O que é esse aqui, esse trem aqui? É uma camisa, o que é esse trem aqui? É um livro, o que é esse trem aqui? É um microfone, tudo é trem. E aí eu fiz um poema que se chama Trem Doido, que nós vamos fazer coletivamente aqui, antes de chamar o grupo Deu na Telha, e esse poema, ele faz, ele brinca com o apito do trem. Todo mundo já ouviu o piui do trem? Antigamente tinha um negócio chamado Maria Fumaça, que era aqueles trens antigos que soltavam fumaça, e o maquinista puxava uma cordinha e fazia piui, né? Então eu quero que todo mundo faça braço de maquinista pra mim, todo mundo, professores também, calma, calma, só o braço por enquanto, professores também, tudo que eu falar vocês vão repetir, combinado? Então vamos lá, trem doido, trem doido, piui, faz o trem bem comportado, faz o trem bem comportado, piui, faz o trem exagerado. Pera aí gente, vamos fazer de novo que tem alguém falando aí bem no meio, vamos começar de novo aqui gente, piui, faz o trem bem comportado, piui, faz o trem exagerado, faz o trem exagerado, piauí, faz o trem naquele estado, faz o trem naquele estado, pera aí, pera aí, que esse trem já está cansado. Muito bem, palmas pra vocês, vocês são muito bons de poesia. Esse é um poema que está nesse meu livro aqui, a poesia se faz num pescar de olhos, é o poema trem doido. E agora vamos convidar, salva de palmas pro pessoal do Grupo Deu na Telha. Vamos lá, pessoal do Sarau do Tamanduel, cadê o Grupo Deu na Telha? Não, a gente não vai entrar não, vai. Não? Vamos lá, cadê o pessoal do Deu na Telha? Pode ir. Vamos lá, moçada. Aí. Vem, gente, vem pro palco. Ô, gente, ô, meu Deus, já vai começar o espetáculo, não tem nada arrumado aqui nesse palco ainda. Ó, aqui, já tá cheio de criança. Ah, não, como é que faz isso, meu Deus? E que lugar que é esse aqui, hein? Ah lá, o outro que não sai. Oi, menina, aqui é o filhão. Tá vendo, não? Olha lá. Toma cuidado com o freio, hein, sô? Ah, gente, ó. Minha senhora, mas esse menino é muito desastrado. Tu pica-me tudo. Oi, mas a culpa não é minha, se essas coisas aqui tá tudo igualzinho, meu vô. Como assim? Que isso? Por que, seu avô? Uai, velho e faltando um pedaço. Ô, gente, não fala um trem desse do seu avô, não, menino. O homem é vivido, é sabido, tem nada de velho, não, né? Sabe o que que é? É que, ó, a arte do teatro, do circo, é tudo patrimônio. E patrimônio tem que preservar, uai. Ih, que negócio que é esse de patrimônio, hein? Ó, deixa eu te contar. Patrimônio é patrimônio. Só sei que tem que preservar. E como é que eu vou preservar um trem que eu não sei o que que é? Ô, gente, essa hora da manhã, e esse menino fazendo umas perguntas que não tem resposta? Pergunta de vestibular? Vestibular? Que vestibular? Pergunta que não tem resposta, que a gente não sabe responder. Mas é porque eu preciso saber o que que é esse tal de patrimônio que tá todo mundo falando. Ô, nós tá no lugar certinho pra descobrir. Aqui nesse festival tem um tanto de gente inteligente. Gente que lê livro, quem lê livro vai saber das coisas, né? Mas, ó, vamos começar que o povo tá esperando, né? Isso. Um, dois, três, quatro. Oi, gente! E aí, gente! Tudo bem? Sejam muito bem-vindos! Ô, bom dia! Oi! Beleza! Tá tudo bem, César? Bom dia! Ô, fala como é que vai! Ah, como é que vai? Ah, não! Não é com ela, não, gente! Como é que vai você? Não, Lerza, é com o povo! Ah, por que você não me falou antes? Opa, tudo bem? Como é que vai? Como é que vai? Ó, que esse tanto de gente que tá aqui, vocês podem continuar, porque vai demorar, viu? Como é que vai? Nossa Senhora! Como é que vai? Vem aqui, criatura sonsa! Não é você sair cumprimentando os outros um por um, não! É só você chegar aqui e dar seus cumprimentos em geral! Ah, por que você não falou antes? Em geral! Eu tenho 1,70, eu gasto 40, eu acho assim. Eu peço 50 aqui... Ô, presta atenção! É pra falar coisa bonita que vem de dentro! Ah, por que você não falou antes? Aqui de dentro tem muita coisa bonita! Ó, tem o coração, tem o pâncreas, o pulmão acho que não é muito bonito não! Mas, ó, tem um monte de coisa... Tem sangue também, tem muito sangue! Tem sangue que... Nossa Senhora! Não fala de sangue, que você assusta as crianças! Ah, não! Fecha o bico e só repete o que eu falar! Como é que eu vou repetir de bico fechado? Parou, agora! Tá bom? Só repete, vamos lá! Respeitável público lindo que aqui está! Respeitável público lindo que aqui está! É com grande alegria e satisfação... É com grande alegria e satisfação... Que hoje viemos apresentar... Que hoje viemos apresentar... Um lindo show de alegria e emoção! Um lindo show de alegria e emoção! Sejam muito bem-vindos! Vocês moram no meu coração! Sejam muito bem-vindos! Vocês moram no meu coração! Cabe-se não, não, tá maluca! Cabe no seu! Se quiser morar, mora no dela! Jesus! Ô, senta lá! Senta lá pra mim! Faz esse favor! Ó, presta atenção! De onde vem esse cheiro novo? Esse cheiro de aventura? E esse brilho? Esse barulho? Embrulhando a manhã? Vem de onde? Vem de onde essa vontade de dançar? Até as nuvens ansiosas fazem fila no céu para ver o que que há? Foi o circo que chegou espalhando na cidade um ar de felicidade! Felicidade! Felicidade? Falando em felicidade, sabe o que a gente podia fazer? Aproveitar que tem tanto de criança aqui e brincar! Isso! Vamos, 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 vamos! Já sei! Agora de vantagem! Quem quer brincar com a gente? Ó, a gente vai jogar um jogo que chama rocambole! Então tem que prestar muita atenção! Ele funciona assim, é um jogo de palavras! Eu vou falar uma palavra e aí a próxima pessoa tem que falar uma palavra parecida e assim vai! Só que tem um momento que você vai ter que lembrar a sua palavra e a palavra do colega anterior! É mais fácil de entender fazendo! Então vamos fazer uma rodada para vocês entenderem! Eu começo! A palavra é livro! Caderno! Lápis! Borracha! Rocambole! Quando a pessoa falar rocambole, aí a roda tem que voltar! E aí você vai ter que lembrar a palavra que eu falei e aí tudo vai se voltando! Vamos voltar uma vez? Rocambole! Eu falei borracha porque ela falou lápis! Eu falei lápis porque ela falou caderno! E eu falei caderno porque ele falou livro! E eu falei livro porque eu quis! Isso! Então ó, a gente agora vai buscar cada uma criança para brincar com a gente! Isso! Quem quer brincar? Vem cá, vem cá, vem cá! Nossa, é muita gente! Vem cá! Me ajudem! Fica aqui ó, vira para lá! Fica aqui! Isso! Qual que é o seu nome? Alex! Alexa? Eu estou com a Alexa! Qual que é o seu nome? Aisha! Hã? Ajuda a lembrar! Eu estou com a Aisha! E eu estou com a Valentina! Essa aqui é a Heloísa! É a Heloísa! Isso! Então vamos começar! Eu começo, depois você e aí assim vai rodando a roda! Tá bom! Tá bom? A palavra é poesia! Qual que é a palavra? Poética? Alexa falou poética! E você? Poema! Poema! Livro! Lápis! 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 Ela falou lápis! Eu vou falar borracha! Ela diz caderno! E eu vou falar... Escritor! E agora... Boa cambole! Eu falei escritor porque ela falou lápis! Eu falei borracha! Lápis porque você falou borracha! E... 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 Eu falei... O que é que eu falei? Eu falei livro... Obrigada! Eu falei livro porque ela falou borracha! Mas é pro lado de lá! Ah, é pro lado de cá! É! É! Eu falei livro porque ela falou poema! Poética! Isso! E você falou poética por quê? Aê! Obrigada, viu? Muito bem! Obrigada, coleguinha! Tem mais! Tem mais! Tem mais! Tem mais! Tem mais! Eu! Eu! Pode? Pode! Ó! Ó! Eu vou falar... Brincadeira! A gente vai fazer uma viagem! A gente vai pra Lua! Quando a gente viaja, a gente leva alguma coisa, não leva? Então, aí é assim, eu vou pra Lua e vou levar um picolé! Ele vai pra Lua e vai levar alguma coisa! E assim vai rodando! Mas, ó! Presta atenção, porque de repente a gente vai pedir alguém pra falar! Tá bom? Então, tem que ficar muito atento! Combinado? Então, vamos lá! Eu vou pra Lua e vou levar uma mala! Eu vou pra Lua e vou levar uma mala e um livro! Eu vou pra Lua e vou levar uma mala, um livro e você! Ó! Qual que é o seu nome? A Melissa vai pra Lua e vai levar uma mala, um livro e um sorvete! Uou! E você, e você? E você, e você? Ó! Aqui tem uma mala, um livro e um sorvete, um cachorro e os estudos, né, gente? Ah! E eu vou pra Lua e vou levar todo mundo aqui! Êêêê! Muito bom! Tem mais? Tem mais? Tem mais? Agora, a gente vai jogar um jogo que chama Foto! É o seguinte, quando a gente vai tirar uma foto, ela registra um momento! Então, cada time vai ter um momento pra registrar! E tem que vir aqui na frente, fazer a foto e ficar parado até a plateia adivinhar! Como tudo que aconteceu aqui, é mais fácil de entender fazendo! Então, vamos separar dois times! Isso! Eu, mimimi, mimimi, contra... Eu e a Lelé! Vamos escolher quatro crianças pra cada time, ok? Lelé, vai lá! Vai lá! Você e seu meu time? Vai caminhando! Nós temos que ganhar, hein? A foto vai funcionar o seguinte... A gente vai escolher um tema com a mimimi, mimimi, e aí cada um vai ser uma personagem da foto! Quando eu bater uma palma, vai entrar o primeiro e ficar... fazer a ação e ficar na foto! A mimimi vai explicar melhor, certinho? Você escolhe a ação? Sim, sim, sim! A gente vai... Bora, 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 bora! Vem, vem, vem! Nós vamos fazer um filme! Ó, vai lá que a gente vai ensinar pra vocês, tá bom? Vem cá, cambada! Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá! Tudo bem! Eu tenho certeza absoluta que o meu time, ó... Vai ganhar! Ah, gente, ó! Ele chama Caco, não é à toa! É tudo pedacinho, pedacinho caindo! É meu time que vai ganhar! Eu sei que chama Cri-Cri! 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 Meu filho, Cri-Cri enche tanto saco que ganha! Ah, vamos ver, então! Ah! Vamos ver quem vai começar, então? Vamos! Pedra, papel, tesoura! Eita! Pedra, papel, tesoura! Vem! O meu time vai começar, porque os campeões, né? Sorte de princípio! Já tá tudo bem por aqui, pessoal? E aí, gente? Peraí, só um minutinho! Ih, ó lá, ó! O meu time já tá pronto! Eu acho que a gente... Eu acho que a gente tem que começar, hein? Começa! 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 Peraí, peraí, peraí! Faz o pé do papel tesouro pra ver quem começa primeiro! A gente já fez, eu já até ganhei! Ai, eu não vi! Tava ocupada aqui com meus amigos! Aqui, ó, é o time do Caco que vai começar! Já tamo até aqui em cima! E vocês vão torcer pra nós! Então, ó, fica aqui na escadinha, porque funciona o seguinte... Cada pessoa da foto, quando eu bater uma palma, vai entrar... Presta atenção! Fazer uma ação e ficar parada pra foto! E aí, depois eu bato outra palma, entra a próxima pessoa, eu bato outra palma, entra a próxima pessoa, e a próxima, e a próxima, e a próxima! Até eu falar foto e vocês adivinharem o que que tá acontecendo aqui! Vamos lá? É, você! Pode ir! Não, fica aqui! Fica aqui! Fica aqui! Isso, estátua! Não é a foto! Do lado desse! Ela não mexe não, viu? Você fica aí! Pode ir, pode ir! Você! Você! Um, dois, três e... Foto! Quem vai adivinhar o que que tá acontecendo aqui? Aqui, ó! Ele falou primeiro, ó! O quê? Palhaços! Palhaços! Beleza! Palhaços! O que mais? Quase! Quase! Animais! Você! Não! Você! Circo! Crocodilo! Não! Malabarito! Ó! Palhaço! Marabarito! Quase! O que que tem palhaço e... Marabar... 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 Malabarismo! Isso aí! O quê? Circo! Êêê! Muito bem! Pode vir, menina! Próximo, próximo, próximo! Agora vamos lá! Arrasa, hein? Obrigada, menina! Um por um! Eu vou bater uma palma, primeira, e depois assim... Continua, tá bom? Então vamos lá! Vamos lá! Isso! 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 Foto! Foto! Muito bem! Muito bem! Parabéns! Vocês estão ficando bons nesse trem, hein? Obrigada, viu? Incessaram rapidinho! Vamos jogar mais uma? Pode sentar, pode sentar! E agora? É o que? Viu, viu? Todo mundo ganhou! Todo mundo ganhou! Então a gente vai jogar mais uma! Tá bom! Mais uma! Mais uma! Mais uma! Mais uma! Você tem que escolher um aqui! Vem! Um daqui! Pega, vai, 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 vai! Vai, vai! No próximo! Vem, você! Você! Meu Deus! Vem cá! Agora nós vamos fazer um bem difícil, hein? Você que lute pra situação, tá? Mas vem! Puxando! É isso que nós vamos fazer! Primeiro! 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 Agora vamos jogar pedra, papel, tesouro pra ver quem vai começar de novo, hein? Bonito! Vamos lá! Pedra, papel, tesourora! Silvestre! Deixa eu só saber se meu time já tá pronto aqui, peraí, porque... Eu vou fazer a... Eu também não! Que não! O que você tá fazendo aqui? Vai pra lá! Vai! Não, eu tô... Você viu que o chão é verde, menina? É verde. Aqui também é verde. Sabia que aqui também é verde? Vou te mostrar o poder da palavra. Esse aí eu não quero mexer, não. Pronto, gente. Esse tá demorando. Vambora. Aqui tá tudo pronto. Aqui também tá. Não sei, não, mas tá. Pode ir, pode ir, pode ir. Então vai. Desce todo mundo e vamos fazer do mesmo jeito. Um, dois, três e... Você ganhou de novo? Ah, claro. Mestre do pé no papel tesoura. Formado de machachuxi. Machachuxi. Pode. Pode ir, pode ir. Vem de cá. Ixi. Lá do outro lado, lá do outro lado. O que é isso? Será que a foto não mexe? Ó, a foto não mexe, hein? Um, dois, três e... Pronto. Calma, calma, calma. Cachorro, não. Animais. Acertou. Zoológico. Aê! Uma salva de palmas pro nosso zoológico. Muito bom. Vamos lá, Ti. Peraí, peraí que eu tenho que bater palma. Vamos lá. Gente, morreu. Foto. Uau! Ela acertou aqui, ó. É o hospital. Muito bom. Obrigada, menino. Valeu, valeu, valeu. Agora é minha vez. É minha vez agora. Posso fazer uma mágica? Posso? Fazer uma mágica? Ah, eu gosto, eu gosto, eu gosto. Peraí, peraí. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Na noite do circo, o mágico desperta as estrelas, descostura os fios do impossível, acende com cuidado uma surpresa a cada passo, e logo o lenço vira lança, o leque vira laço, e o circo todo vira magia, vira dança. Agora, galera, eu vou fazer uma mágica de adivinhação. Será que ela tá bom? Eu vou precisar da ajuda da minha amiga Lelé. Eu! E eu quero uma bolinha. Quer o quê? A bolinha. Hein? Eu vou ver o futuro. Cadê? E eu sei de bolinha, mulher. Adivinha na cabeça dos meninos? Ah, obrigada. Aqui, ó. Ó, você vai perguntar pra alguém aí uma coisa, eu não posso escutar e eu vou adivinhar. Eu não vou ouvir. Tá um trem aqui. É? Beleza, beleza. Vem cá. Isso aí tá bom. Vem cá, vem cá, vem cá. Ele vai me ajudar nessa mágica. Ó, fica ligado, hein? Ô, ô, ô. Hein? Já tá aqui, já. Já? Oi, tudo bem? Boa dia, tudo bom? Boa dia. Qual que é seu nome? Emanuele. Qual que é seu nome você tem? Doze. Olha, muito bem. Fica aqui no meio. Aqui. Agora eu vou descobrir. Me ajuda aí, Lelé. Você acha que ela escolheu este caixote? Não, não me conta não, gente. Eu tenho que adivinhar. Você acha que ela escolheu este livro? Sim. 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 Não. Você acha que ela escolheu aquela professora ali? Sim. Não. Ela escolheu minha pulseira? Sim. Como assim, mulher? Não. Então, não. O calibre estranho é que tá errado. Tá. Eu, hein? Ó, e ele escolheu, então, esta caixa? Não. Ele escolheu o tubarão. Sim. Acertei? Acertei. Muito bem. Muito obrigada. Essa bola tá precisando trocar a bateria. Tá, é, porque tá precisando dar uma limpadinha. Vamos fazer de novo? Vamos fazer de novo? Colhe um aí, colhe um aí. Não. Eu quero a galera do funda... Vem, vem, vem mais eu. Ai, gente, não tô entendendo nada. Beleza, beleza. Agora pode? Oi, você tá boa. Como é que você chama? Rafaela. Rafaela. Quanto anos você tem? Nove. Nove anos, muito bom. Vamos lá, vamos lá. Ajuda aí, Lelê. Você acha que ela escolheu... A blusa desta professora. Ela escolheu... Esses banquinhos de sentar. Não. Ela escolheu... A blusa dela mesmo. Não. Ela escolheu a minha, por será? Agora foi. Ei! Agora foi. Ei! Sabia que uma hora alguém ia escolher. Eu achei ela adiantada. Foi, foi, foi. Obrigada. Obrigada. Ela já tava prevendo o futuro. Vocês viram? Sabida ela. Sabida, muita. Agora eu vou fazer outra mágica. É a mágica do sumiço. Oh! Esse é bom. Oh! É! O pano, o pano mágico. Calma, galera. Escuta aí. Calma. 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 Escuta aí. Esse pano é que nem o pano do Harry Potter. Ele faz a gente sumir. Agora vai eu e a Lelê sumir. Vem, Lelê. Mas você vai sumir comigo? Vou sumir com você também. Venha. Vem aqui, sou. Ó. Uma pirueta, duas piruetas, bravo. Ó. É um, é dois, é três e... Bravo. Há. Tchau! Tchau! O que você acha que você tá fazendo? Uai, circo tem que ter malabarista Ah não, mas não é você não, Fih Não, precisa de profissional E eu sou o que? É palhaço Uai, gente, olha isso Presta atenção Ah, meu Deus Ainda vai acabar machucando a criança? É, talvez eu precise de ajuda, né? Alguém Alguém Cadê? 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 Calma, ó Ó Pera aí Pera aí A gente vai tentar aqui mais um pouquinho Porque o palhaço não desiste, né? Eu mando pra você Você manda pra mim, pode ser? Ah, meu Jesus Vai Um, dois e... Pega a outra Meu Deus Ó, ó, ó Seu tonto Você acertou a criança Seu... Olha só Pera aí, pera aí Ó Ó Eu vou acertar Eu acerto, gente Vamos Vá Quatro, cavalhotas Cinco, cavalhotas Bravo, bravo Aca, cavalhotas Cinco, cavalhotas Bravo, bravo Que a luna beija as nuvens Como a luna Que os homens vão ter de risco Que isso? Que isso? Uai Ele é muito maior que eu, né? Bom dia Ele está tentando fazer o que aí, ó Você está tentando fazer o que aí, palhaço? Deve que eu estou tentando lavar a roupa, né? Ah, ele é grosso Ele é grosso, hein? Está bravo, é? Isso, está mal, né? Ó Vamos fazer uma coisa Cadê os negócios? Cadê? Ó Você está tentando... Ele sobe Isso aqui Me ensina, por favor Vai, esqueci Esqueci o apreto rápido Por favor Ah, meu Deus Tá bom, tá bom Vamos fazer uma coisa Eu vou ensinar você E todo mundo aqui Pode ser Beleza Ó Isso aqui Isso aqui É o malabarismo Junto O circo São patrimônio Da humanidade O malabarismo Começou lá atrás No antigo Egito Tinha malabaristas Jogando bolinhas Em diferentes posições acrobáticas Olha só O circo Está no Brasil Há muito tempo atrás Então a gente tem que preservar E cuidar Nossa arte Do circo Beleza Para eu ensinar Vocês querem aprender A fazer malabarismo? Sim Eu preciso de três crianças Me ajuda Isso Isso Criança Beleza Muito bom Fica aqui Isso Aqui Isso Muito bem Beleza Fica aqui Aqui Isso Você faz para esse lado Você faz Para esse lado E você vai para lá Qual é seu nome? Cauã Palmas para o Cauã Qual é seu nome? Palmas para a Lana Qual é seu nome? Calmas para Pedro Pietro Eu estou fazendo com três Vocês querem fazer com três também? Mas Tenho só três bolinhas Ai Teve uma ideia Espera aí A gente Pode fazer malabarismo Com os objetos que temos em casa Como por exemplo Sacolas plásticas Sabia? Segura aqui Segura aqui É o malabarismo mais diferente Que vocês já viram É o malabarismo de sacolas plásticas Olha só O primeiro truque que a gente vai fazer É o seguinte Faz assim Beleza? Fizeram? Os palhaços lá estão aprendendo Sim 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 Ó Aê Aê Criança vai lá Vai lá Vai Assim ó Isso Coloca no nariz Vai coloca Isso Muito bem Aí Deixa o pé você vai Pra plateia de cá Pra lá Pra lá Isso Vai lá Vai lá Aí Desculpa Bonitinho Ó Parabéns Maravilha Agora vamos fazer mais difícil Mais uma Mais uma Segura Mais uma aqui ó Seja bem preparado Ó Isso Olha só Presta atenção Uma Duas De novo Ó Vamos lá Paz 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 Deixa o pé Olha só Maravilha Por aqui ó Isso Deixa o pé Deixa o pé aqui Isso Mais uma Mais uma Por aqui ó Mais uma Querem ver Com mais Muito legal Por aqui Isso Aí vocês fazem assim ó Preparados Silêncio 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 Vamos ver Como eles fazem Só Bacana De novo De novo De novo Ó Vamos Criança Fazendo Aqui ó Isso Beleza Vamos lá Tenta Atenta Vai Vai Ó Ó Aqui ó Aqui ó Muito bom Mas pra ele Muito bom Meninos Vamos agradecer Aqui a plateia Vem cá Vem cá palhaços Agradecemos Um Dois Três E Muito obrigado Vamos Vamos sentar Vamos sentar Vamos sentar lá Leva pra casa Menino É isso aí Beleza Vocês querem ver agora Um ato de malabarismo De verdade Com as bolinhas De verdade Então bota a música DJ De verdade Um ato de malabarismo E aí Um ato de malabarismo Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. AYAU! AYAU! MÁIAU! AYAU! AYAU! AYAU!!! AYAU! MÁIAU! AYAU! Gostaram? Bate palmas! Olha só! Eu vou trazer pra vocês... O tio tá caindo aí e a gente tá... Escuta! Vou trazer uma malabarista diferente, uma malabarista especial. Uma malabarista que faz ilusão, uma malabarista que faz com as bolas de cristal. Dá umas palmas pra Rosa! Graças por носa... Aben são as fãs! Gostaram pode possuiu um pra fora. Agora vamos bem. Adem são as fãs! Ela gosta lá com as fãs! Aqui embaixo Pode-pôr tudo aí? Por favor, diga Pode-pôr... Pode-pôr... Tem internet, tem... Coloca aí, Linsight... Sterling, Linsight e Sterling Linsight, M-I-N-D Tem galera, vem com silencio mesmo, né? Pra próxima, né? É uma música suave desse, né? Não dá pra ser, né? M-I-N-E-B-O, E-F-A-I E ó... Não dá uma oliva... Não dá uma oliva... E ó... É um descanado, né? Obrigado. 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 Ai, é tão lindo. Obrigada. Ai, gente, sabe o que isso é o patrimônio? Tudo isso faz parte. Sabe os poemas que a gente leu? Ó, veio todos aqui, ó. Ó, ajuda aqui. Os poemas são de Roseana Muray. É Muray. É isso que veio. É Muray. Faz assim com a boca. Tá? Depois, quem quiser, procura. Tem na livraria? Tem, procura lá na livraria, na internet, pede pra professora, tá bom? Então, tá. Agora, eu quero trazer dois convidados muito especiais. Ó, peraí, peraí. Ó, esses convidados, assim como tudo que aconteceu aqui hoje, são patrimônio. É verdade. É aquilo que a gente tem que cuidar e preservar, porque eles são parte muito importante da nossa cultura. É. E o Fliarachá também tem patrimônio, que são duas pessoas, dois mascotes muito especiais. Quem sabe quem são? Os mascotes do Fliarachá. É o Tamanduel e o Lobato. E o Lobato. Vem pra cá. Uhul. O Mascote sem igual tem o que de intelectual. Um banguela com milão, mas não é bicho papão. Quando veio para Minas, mudou a dieta. Foi tomando gosto pela vida de poeta. Formiguinha, puruca, curva em congeló. Ae, iou, uai, na palavra não dá nó. Com a poesia, na ponta da língua-guá. Vida, mando, é o bandeira no Fliarachá. Com a poesia, na ponta da língua-guá. Vida, mando, é o bandeira no Fliarachá. E agora eu vou chamar uma pessoa que sabe tudo de patrimônio e de leitura. Alcunha! Oi, pessoal. Quero só agradecer a presença de todo mundo, dos mascotes. Dizer que essa música do Tamanduel Bandeira, eu escrevi junto com o Tino Freitas, que vai apresentar daqui a pouco. E que espero que vocês continuem curtindo. O Tino acabou de chegar ali, ó. Ele que escreveu essa música do Tamanduel. E espero que vocês curtam bastante aí a feira, vejam os livros, participem de muita coisa nos outros dias, tá bom? Bem-vindos ao Fliarachá. Até a próxima. Obrigada, Léo. Ó, agora vamos fazer um combinado, tá? Tá, professora? Nós precisamos de vocês. Agora, nós aqui, vamos sair e vocês ficam quietinhos. E aí, depois que a gente sai, vocês podem tirar, tá bom? Ninguém sai do lugar. Como é que é a foto? Obrigada, Léo. Primeiro, como é que é a foto nossa aqui, todo mundo? Agora. De costa pra lá. De frente pra vocês. Nós de frente pra cá, gente. E aí, gente. E aí? A, E, I, O, U, 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 U. Com a poesia na ponta da língua guá, Itamandu é o bandeira no Fliarachá. Com a poesia na ponta da língua guá, Itamandu é o bandeira no Fliarachá. Sempre um papo com sua verba e a cura, vivia a semear a literatura. Ó, nós vamos tirar uma foto e aí a gente vai contar até breve, vamos levantar a mão, peraí. Com a poesia na ponta da língua guá, Itamandu é o bandeira no Fliarachá. Com a poesia na ponta da língua guá, Itamandu é o bandeira no Fliarachá. E aí E aí E aí E aí E aí Quando veio para mim. Um mascote sem igual, tem moquete intelectual, um banguela com o lão, mas não é o bicho papão. Quando veio para Minas mudou a dieta, foi tomando gosto pela vida de poretta. Pessoal, pode chegar um pouco mais para trás, amedinado, para aparecer todo mundo na foto. E um papo bom, sua verbia pura, que iria semear a literatura. Tenho o dom de emocionar com os versos que faz, conquistando mais leitores em Minas Gerais. Com a poesia, a contada linguaguá, que da Mundo é o bandeira no Criarachá. Com a poesia. É, já está, vamos lá. Gente, todo mundo olhando para o fotógrafo ali, ele ali. Um, dois e... Olha lá, todo mundo olhando para o fotógrafo. Vamos lá. Vamos, gente. É a hora da foto! Todo mundo olhando lá no fotógrafo. A poesia, na pontada linguaguá, com a bandeira no Criarachá. Sempre um papo bom, sua verbia pura, que iria semear a literatura. Tenho o dom de emocionar com os versos que faz, conquistando mais leitores em Minas Gerais. Valeu! Ah, as histórias de poesia, vários livros. Eu vou adorar. Ah, que bom. Uh! Uh! Ah, louco! Com a poesia, a contada linguaguá, que da Mundo é o bandeira no Criarachá. Com a poesia, a contada linguaguá, que da Mundo é o bandeira no Criarachá. Com a poesia, a contada linguaguá, que da Mundo é o bandeira no Criarachá. Eu vou te pegar porque eu estava na casa. Obrigada, obrigada. Obrigada por terem vindo, tá? Tchau.